Vamos continuar lendo as perguntinhas Se a Amanda morresse, o que você faria? Aqui abalou Ela vai pegar uma água Oi meninas E olá meninos Comecei a gravar o vídeo, né? E hoje viemos com mais uma No Responde Chegou a coisa Quando a Daiane vê o vídeo que eu acabei de postar Ela vai querer me trucidar no sábado Eu, Daiane Queria estar navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando E o nosso amor pelo ar vai se espalhando Vamos lá Como sabe, são quatro perguntinhas Primeira Olha Amandinha, homenagem Amanda Amanda Anderlai Hashtag Oficial O que que ela falou? Sim ou não? Eu só posso responder com sim ou não Bolo Ou salgadinho? S pro bolo N pro salgadinho Chocolate ou bala? S pro chocolate e não pro bala Então eu já respondi Preto Primeiro lugar Preto Segundo lugar Preto Terceiro lugar Preto É que eu não gosto de aparecer de roupas pretas aqui pra vocês Pra não dar Só que Da casa da Daiane Eu também não vou de preto Porque a minha trima é da igreja E Tipo assim Eu sou um pouquinho Normal E um pouquinho gótica Sabe? Quando é pra usar preto Eu gosto de usar em geral Eu gosto de usar maquiagem preta Sabe? Eu sou gótica Sou gótica Mas pra que eu não aparecesse com muitas roupas pretas E nem na casa da minha trima Porque às vezes vocês vão me ver com uma roupa toda preta A última pergunta Se Amanda morresse O que você faria? Se Amanda morresse Mirta bailou aqui Sabe? Eu já tava aqui Eu peguei Duas garrafinhas Eu sou marana Eu ia me jogar no rio Sabe? Ou eu ia morrer De tristeza Não sei Mas eu não ia viver Bom gente Esse foi o Amanda Responde Um beijão E se vocês querem mandar perguntinhas Deixem aí embaixo Na minha rede social Chamada O que? Facebook E no musica E vai ter um vídeo Que eu vou falar No meu número de celular Fiquem atentos Que vai ter um vídeo Uma rede social Que eu vou estar falando Só O meu número de celular Tchau Tchau gente Tchau